Amigo, eu não conheço a sua vida, Mas saiba hoje, Cristo tem solução pra ti. Vem de presa, está na sua hora, E tu verás agora, que Deus te ama assim. O mundo está com o tempo contado, E você desfiado, já pode ver os rás. Levanta a mão e venha, meu amigo, Somente em Jesus Cristo, encontra-se a paz. Há muito tempo eu tinha vontade, E te sentir, o amor de Deus. Hoje eu tenho esta felicidade, E de verdade, sou de Deus. Eu sou de Deus. Sou de Deus. Eu fui um prisioneiro do pecado, Não tinha ao meu lado, O que eu tenho aqui. Andava livre, mas era algemado, Fui tão desesperado, Mas Deus me disse assim. Segura em minha mão, sou teu amigo, Te livro do perigo, Confia só em mim. Eu tiro as algemas nos teus braços, Eu corto todo o laço, Te guardo até o rio. Há muito tempo eu tinha vontade, De sentir, O amor de Deus. Hoje eu tenho esta felicidade, E de verdade, Sou de Deus. Eu sou de Deus. Sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sei que tudo nesse mundo é ilusão, Tudo que Ele oferece é em vão, Eu fui iludido, quase o mundo me matou, A mão de Deus me resgatou, Eu sinto em minha alma muita paz, Desde quando aceitei Jesus, Da escuridão, hoje eu sou livre, Livre pelo sangue lá da cruz. E eu não vivo sem meu mestre, E Ele é tudo para mim, A minha vida é toda dele, Sim, Do início ao fim. Tem certas coisas que eu não posso explicar, Os livramentos que já deu a mim, Jamais eu fui merecedor, Mas Ele quis assim, Quando chamou de ser-me aqui, Só a graça de Jesus para me salvar, Andei perdido, Ele me encontrou, Me chamou e todos os pecados perdoou, Me deu a paz e muito amor, E eu não vivo sem meu mestre, E Ele é tudo para mim, E Ele é tudo para mim, A minha vida é toda dele, Do início ao fim, E eu não vivo sem meu mestre, E Ele é tudo para mim, A minha vida é toda dele, Do início ao fim, 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 Eu fui criado com meu pai, Tão carinhoso, Eu tinha tudo, Paz, amor, Amor era demais, Mas um dia sem pensar, Caí no mundo, Me enganou o inimigo, Tão sagaz, A minha parte da herança, Peguei toda, Meu pai me olhando, Dão cristonho a chorar, Dizendo o meu filho amado, Vai embora, Eu fico orando para um dia Ele voltar, Vou me levantar, E dizer ao meu pai, Peguei contra ti, Não mereço viver, Não sou digno de ser chamado filho teu, Perdoa-me, Mas o amor que o meu pai tem por mim, É bem maior do que tudo o que eu fiz, Me encontrando, me abraçou, me perdoou, Hoje sou feliz, No mundo eu pensava que tinha amigos, Gastava tudo, só queria o meu prazer, Até os porcos tinham os seus alimentos, E eu sem nada já não tinha o que comer, Se eu voltar talvez meu pai não me aceite, Mas vou tentar quem sabe ele me perdoou, Ao avistar a minha casa ainda longe, Meu pai alegre veio correndo, Me abraçou, Vou me levantar, E dizer ao meu pai, Peguei contra ti, Não mereço viver, Eu não sou digno de ser chamado filho teu, Pai, Perdoa-me, Mas o amor que o meu pai tem por mim, É bem maior do que tudo o que eu fiz, Me encontrando, Me abraçou, me perdoou, Hoje sou feliz, Me encontrando, me abraçou, me perdoou, Hoje sou feliz, Obrigado meu pai, Voltei pra tua casa, Quero te fazer um alerta, É a hora certa pra você pensar, Veja como está o mundo, Resta pouco tempo pra Jesus voltar, Ele foi crucificado, E não foi a toa que ele morreu, O seu corpo foi moído, Estava decidido por você e eu, Você está desviado, Por favor depressa, Volte pra Jesus, Não importa o teu pecado, Isso é passado, Já ficou na cruz, Ele está do teu lado, E tem te guardado, Sempre te conduz, Larga esse mundo louco, Falta muito pouco a volta de Jesus, Jesus te ama e ele nunca te esqueceu, Por tua alma no Calvário padeceu, Larga esse mundo, Por você não tem amor, Jesus te ama e não importa o que passou, De que vale ter riqueza, Se não tem sossego, Tudo é em vão, Mas vale o pouco o bom Cristo, Pare e pense nisto, E descanse então, Tenho o céu te esperando, E ali cantando, Você vai viver, Venha hoje e te espera, O mundo já era, Não é pra você, Você está desviado, Por favor depressa, Volte pra Jesus, Não importa o teu pecado, Isso é passado, Ficou lá na cruz, Ele está do teu lado, Ele está do teu lado, E tem te guardado, Sempre te conduz, Larga esse mundo louco, Resta muito pouco a volta de Jesus, Jesus te ama e ele nunca te esqueceu, Por tua alma no calvário padeceu, Larga esse mundo por você, Não tem amor, Jesus te ama e não importa o que passou, Jesus te ama e não importa o que passou, Jesus te ama e não importa o que passou, Jesus te ama e não importa o que passou, O que choras desse jeito Coração amargurado Diz que Deus te esqueceu Que o seu sonho já morreu Se sentindo derrotado Mas isso está acontecendo Porque Deus te escolheu Pode preparar a festa A palavra hoje é esta Seu inimigo já perdeu Jesus vai te levantar Se lembrou de ti agora Continue a orar Esse vento vai passar Vai mudar a tua história Vai sim O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Já vai Você pode acreditar A vitória vai chegar Olha o anjo do teu lado O que importa para o crente É o arrebatamento Quando Ele é o céu subir Morar com Jesus ali Terminando o sofrimento Quantas vezes você chora Pensando o que fazer Abra um sorriso agora Olha que grande vitória Deus entrega pra você Jesus já te levantou Já mudou a tua história Esse vento já passou Toda a luta terminou O inimigo foi embora O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Você vai comemorar E se pode contemplar Esse anjo do teu lado Deus é fiel Todo crente é provado Toda bênção tem um preço Para Ele receber Se Ele quer autoridade É preciso humildade E a Deus obedecer Muitas vezes o Senhor Pede o que eu não quero dar Pede aquilo que eu mais amo O que vai me machucar É assim que Ele prova Você lembra do Isaac Que Deus mandou sacrificar Abraão Abraão não duvidou Pegou o seu filho Isaac Pra fazer um sacrifício Foi pro monte Moriá Pegou a lenha e o cutelo Com tristeza em sua alma Sobre a lenha Sobre a lenha o deitou Quando levantou a vaga Lá do alto Deus bradou Abraão não faça isso A sua fé me agradou Desça com a sua bênção Pois agora eu reconheço Que Tu temes ao Senhor Você lembra de José Foi vendido como escravo Pelos seus próprios irmãos Foi levado prisioneiro Humilhado o tempo inteiro Mas Ele não sonhou em vão Deus com Ele sempre estava Dia e noite Ele orava Até que um dia a faraó No palácio o chamou E Ele interpretando um sonho Daquela hora em diante Passou a ser governador Jesus Cristo foi provado Ele deu sua própria vida Como ovelha foi levado No seu corpo as feridas Estavam ali os meus pecados Toda a culpa desse mundo Sobre si Ele levou O seu corpo ali sangrando Com os pés e mãos pregados Tenho que agradecer E dizer muito obrigado Por salvar a minha alma E na luta me dar calma E por ser meu salvador Pare de chorar Pare de chorar E de sofrer Deus tem uma bênção Pra você Eu já posso ver Você chorou demais E Deus te viu Por isso essa porta Se abriu E é pra você Nenhuma palavra foi em vão Ele guardou Pra responder Contemplou as horas de angústia Tudo que se passou Pode levantar a sua voz Comece a agradecer Dizendo assim Dizendo assim Dizeram que eu estava derrotado Mas eis-me aqui Não chores mais Não chores mais Deus é contigo Não chores mais Ele é seu amigo Te chama de filho Ele te entende Que é o seu bem Enxugue as lágrimas Sorri agora Levanta a mão Levanta a mão Receba a vitória Erga a tua cabeça Erga a tua cabeça Olhe pro alto De onde o socorro vem Se você orar Se você clama Deus vai responder Deus vai responder Não chores mais Deus é contigo Não chores mais Ele é teu amigo Ele é teu amigo Te chama de filho Ele te entende Te quer muito bem Enxugue as lágrimas Sorri agora Levanta a mão Levanta a mão Receba a vitória Erga a tua cabeça Aleluia E olhe pro alto Glória a Deus De onde o socorro vem Oh Deus Oh Deus Meu Deus De onde o socorro vem O choro vem É teu amigo É teu amigo É teu amigo É teu amigo Eu não sei como agradecer a Deus Por tudo que Ele fez em minha vida Um imperfeito pecador eu sou E mesmo assim Ele me amou Revestido fui O Jesus me tirou da escuridão Sem eu merecer Me chamou Hoje livre eu sou E quem me olha pode até não crer Do jeito que mudou todo o meu ser Meus erros todos Ele perdoou E tais algemas me livrou Revestido fui O Jesus me tirou da escuridão Sem eu merecer Me chamou Hoje livre eu sou Revestido fui O Jesus me tirou da escuridão Sem eu merecer Sem eu merecer Me chamou Hoje livre eu sou Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz acepição Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E esse choro é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus Amém Esse é o fim dos tempos O amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia Já cante bem alegre Toda tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus O amém O amém Toda tua mãe Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão ele não desistiu Esperou a promessa e Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção A vontade de Deus ninguém pode frustrar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Que esperou Deus que esperou Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Através da fé Através da fé A minha alma estava longe A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era um pobre Perdido Pecador Mas Jesus transformou Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com Ele Sou liberto Do perigo E do mal Desde que estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão para mim Como José Teve um sonho e contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Esperou a promessa Que Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Pra tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Passa como José Que esperou Deus a ti E venceu Através da fé Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Pra tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Passa como José Que esperou Deus a ti E venceu Através da fé Certa noite Não consegui dormir Fiquei acordado E falei contendo o seguinte São quatro horas da manhã E até agora não dormi O dia vai amanhecer E eu continuo por aqui Perdi o sono dessa vez E ajoelhado eu estou Contando para o meu Jesus Aonde é a minha dor Estou numa luta muito grande E já não sei o que fazer O meu Senhor disse pra mim Que em breve vai me responder Mandou apenas eu orar Ficar ligado em oração E quando eu menos esperar Vem a vitória em minha mão O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Falei Jesus está aqui O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Jesus está aqui Aleluia Logo senti que Deus queria falar comigo Comecei a abrir a boca a cantar E a minha vitória com certeza chegou Imediatamente Orem Quem sabe você meu irmão Também está sendo provado Dobre os joelhos Vá orar Aí tem anjo do seu lado Está ouvindo e vai levar Adeus a tua oração E quando menos esperar Vem a vitória em tua mão O nosso Deus prova quem ama Te escolheu pra abençoar Tu és um bem-aventurado O Senhor vai te exaltar Não ligue se alguém disser Que essa luta te venceu Breve vamos comemorar Eu e você Você e eu O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Falei Jesus está aqui O inimigo pelejou O inimigo pelejou Mas eu não desisti Falei Jesus está aqui Jesus está aqui O inimigo pelejou 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 Tchau. 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 Make sure I don't waste, make sure I give more than I take. Because when my days are over, I will be just a member. A reflection of everything I've done. Yeah. I'm still here. To find my way. To find my way. To find my way. To find my way all alone and think I run the show. Because I got a lot of shit to learn and to go somewhere. I need to do my prayers. I need to find out how I can give in to faith. Place my hands to pray. God will lead the way. Because all shit smells worse in the summer. So pray when I come through the gates. Hallelujah. I see you. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Amém. 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 Who gave me this courage? What torch lights my feet? It's always been you, Jesus. Jesus, it's always been you, Emmanuel. Who brings light to the morning? What flame lights my way home? It's always been you, Jesus. It's always been you, Emmanuel. I know I am loved so, now I remember to sing praise. It's always been you, Emmanuel. It's always been you, Emmanuel. It's always been you, Emmanuel. Who saves me from trouble? Who can see me truly? It's always been you, Emmanuel. It's always been you. In all things, in all things, in all things, you're working it out, working it out, in all things. In all things, in all things, you're working it out, working it out. For the good, of those you called according to your purpose, for the good, of those you called according to your plan, well, you are working, you are working. For the good, of those you are working, you are working, you are working for the good, in all things, in all things, in all things, you're working it out, working it out, in all things. All things, in all things, in all things, you're working it out, working it out, for the good, of those you called according to your purpose, for the good, of those you called according to your plan, well, you are working. You are working, you are working, you are working for the good. Yeah, you are working, you are working for the good. We will trust, we will trust in you We will trust, we will see you move We will trust, we will trust in you We will trust, we will see you move For the good of those you called according to your purpose For the good of those you called according to your plan For the good of those you called according to your plan You are working, you are working for the good You are working, you are working for the good Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name? In a world where I feel like a stranger His love came and found me the same In each breath that I breathe When I wake or I sleep Everything I need is found in you All in you Everything I need is found in you What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion His love would stoop down to love me with grace? His love wouldn't give up the chase Everything I need is found in you All in you All in you Everything I need is found in you Everything I need is found in you Everything I need is found in you All in you All in you Everything I need is found in you Found in you Found in you Tchau 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 Tchau